Dani, por aí também muita fila, né? Revaroli, desde que começou a circular a informação desse acordo fechado entre o governo do Estado e os caminhoneiros para a liberação das cargas de combustíveis, as pessoas desesperadas começaram a ir para os postos e já formaram grandes filas na noite de ontem mesmo, já todo mundo querendo saber se ia ter combustível ou não. Aí o que acontece? Alguns postos informaram que teria sim esse combustível e as pessoas permaneceram em outros lugares. Os próprios frentistas já avisaram, olha, não tem previsão e aí foi se dissipando isso. Agora, um recado importante, Revaroli, a partir do momento em que chegar esse combustível, os consumidores também têm que estar atentos com a questão de preço, viu? Porque o Procon aqui de Londrina, ele notificou 19 postos de combustíveis que estavam praticando preços abusivos. Quando ainda tinha combustível na cidade, tinha posto que chegou a vender o litro da gasolina comum a mais de R$ 9,00. Então aí esses postos foram notificados, agora vão ter que provar por que que estavam vendendo tão caro assim. Se tinham pago mais caro, tem que entregar toda essa documentação. Então fica esse alerta para as pessoas, é claro, que precisam abastecer, mas cuidado com esses preços abusivos. Agora, tem essa expectativa toda, Riva, mas ainda não tem uma certeza de onde vai ter combustível e a partir de quando é que as pessoas vão poder abastecer os seus veículos, Riva. Obrigado. Obrigado.